Tem dois ovos. Será que o ovo estoura o olho dele? Nem FODENDO! É pegadinha, Alec. É pegadinha. Não é possível. Quero ver acertar os dois. Eu avisei. É a calma. É a calma. Por que a gente sempre faz bizarrice com o ovo, cara? É o ovo quicando na outra live. É o ovo que vai ser, exactement. É ovo. Obrigado.